Tirei os ovos do armário e preparei essa receita deliciosa. Comece adicionando 6 ovos inteiros em uma assadeira untada com manteiga sem sal. Em seguida acrescente uma pitada de sal, páprica doce a gosto, uma colher de chá de orégano, uma pitada generosa de pimenta do reino e misture tudo muito bem até homogenizar. Agora acrescente 200 gramas de queijo mussarela ralado, 200 gramas de requeijão cremoso e misture até homogenizar novamente. Depois acrescente 4 fatias de presunto cozido cortados em quadradinhos, 6 fatias de pão. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Pincele uma colher de sopa de manteiga com orégano por cima dos pães. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 35 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Esse é o ponto ideal. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!